Você já deve ter ouvido a palavra persona e algumas variações dela, como branding persona e buyer persona. Mas afinal, o que isso significa dentro do marketing digital? Fique tranquilo porque no Guia de Sobrevivência nas mídias sociais de hoje, você vai ficar por dentro de tudo que você precisa saber desse assunto. Bem-vindo ao QG do Guia de Sobrevivência, Emileb. E eu já vou te explicar tudo sobre persona, mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele like e também a sua sugestão de conteúdo, mas vamos ao que interessa. No vídeo de hoje, a gente vai falar muito sobre buyer e brand persona. Mas primeiro, meu amigo Aurélio vai contar para a gente a definição da palavra persona. Personas são personagens fictícios criados para representar os diferentes tipos de perfil dentro de um comportamento, atitude e o alvo demográfico. Esse personagem reúne características e dados de um grupo de pessoas que poderiam utilizar um site, uma marca, um produto, de um modo similar. Personas são uma ferramenta ou método de segmentação de mercado mais específico que o público-alvo. Pronto, você já sabe a definição, mas isso não é o suficiente para você sobreviver na selva digital. Você precisa entender a diferença entre buyer e brand persona. A buyer e persona é a criação de personagens semi-fictícios realizadas com o intuito de representar o consumidor ideal. Eles não são somente dados, mas são comportamentos, desejos, necessidades, dores, objeções de compras, hobbies e muito mais. Isso te ajuda a segmentar e orientar todas as ações realizadas na empresa, tendo clareza do tipo de consumidor, características, meios dos quais buscam informação, quais redes sociais utilizam, entre outros fatores. Então, ao falarmos de buyer e persona, estamos enriquecendo as informações que temos sobre os consumidores. Mas e brand e persona? Quando a gente conhece alguém de personalidade marcante, tipo a Paula Tevitt aqui, com certeza é muito mais fácil lembrar dela, certo? O mesmo acontece na relação entre a marca e o público. Por incrível que pareça, o ecossistema digital deu às marcas a possibilidade de humanização e conexão com as pessoas. Além de serem uma via de mão dupla, as redes sociais oferecem recursos para as marcas se comunicarem da maneira certa. Mas para ter sucesso nas redes sociais, quanto em qualquer outro canal de marketing, uma marca precisa saber quem ela é. Ela precisa ter a capacidade de personificar a sua essência. Se ela fizer isso, ela será capaz de atrair, cativar e engajar a sua audiência, ao ponto de ser lembrada e recomendada imediatamente. E o resultado disso é mais vendas, maior retenção e clientes super fiéis. Bom, então a brand e persona é fundamental para que a empresa possa estruturar a sua estratégia de relacionamento com o público. E a partir dessa construção, é possível definir o tom de comunicação com os clientes, as posturas de marca em diferentes situações, suas crenças e valores. Um ótimo exemplo e estudo disso é dar uma olhada nas redes sociais da Netflix. Antes de fechar o assunto, o nosso sobrevivente cientista vai te dar um bônus. Dicas de como definir essas personas para a sua marca ou para a marca do seu cliente. Bem-vindo ao meu laboratório. Se você quer sobreviver ao mundo digital, vai precisar criar fórmulas e antídotos para se destacar e fugir de predadores. Hoje eu vou te ensinar duas dinâmicas de como definir uma branding and a buyer persona. Primeiro você precisa imaginar a marca como uma pessoa real e baseado nos valores e objetivos dela, responder algumas perguntas. Quais são as referências que ela usa ao falar? Quais são as citações e os autores que ela admira? E qual a impressão que ela quer passar para as pessoas com quem ela se relaciona? Com essas respostas em mãos, é hora de reunir as informações e criar sua brand persona. Agora, para entender a dinâmica da buyer persona, você precisa Realizar entrevistas com o time de vendas e atendimento. Entrevistas e pesquisas com a base de clientes. Analisar os dados com o Google Analytics, Instagram Insights e Facebook Insights. Usar o mapa de empatia para ver quais são as necessidades, desejos, o que eles pensam, sentem, veem e fazem. E dentro dessa análise, você precisa conferir quais são os conteúdos que geram mais ou menos interesses ao seu público. Isso em blog posts com mais engajamentos, por exemplo. Outro tópico, quais são as dúvidas principais? Para isso, analise os comentários nos seus posts, incluindo o que mais buscam no Google, usando o Google Trends. Como o público se comporta na página dos seus concorrentes, entre outros. Tudo pronto, agora você tem as personas definidas e já está pronto para encarar a selva. Você deve estar se perguntando, ok, mas por que trabalhar com buyer persona ao invés de simplesmente a definição de público-alvo? E a resposta é simples. O conceito de persona veio para agregar a ideia tradicional de público-alvo e marketing. Enquanto o público-alvo se refere às características gerais das pessoas que consomem o produto, servindo mais para segmentação de mídia e tráfego pago. Personas são representações completas do público-ideal da marca. Elas são ricas em detalhes, trazem dores dos clientes em potencial. E justamente por isso, elas são essenciais para a criação de conteúdos e ações mais relevantes. E aí, te ajudei a sobreviver um pouco mais nesse mundo online? Então se inscreva aqui no canal, deixe o seu like que eu volto já já com mais dicas.